bora guys, dale de boneco em oh oh mano boneco pode ser ruim mas é bonito ta ligado pick your poison curti olha que boneco bonito pera ai mano vamos ver o boneco aqui mano, estiloso demais, uns corvo voando daora trevoso só faltou ele colocar a máscara hype 3 skill ativa soul weaver, dark imprinte de vida pro time é interessante roupa de açougueiro dale, dale 10 barra 10 10 barra 10 ah 6k de vida 775 de defesa mano o boneco é parrudo o boneco é parrudo parrudo é lentinho 100 de speed self imprinte de eficácia mano eu quero esse boneco mas eu não sei como que eu vou usar esse boneco cara mano eu sei como quando os cara vier com com o first pick yurra destina eu vou dar eu vou voltar com com ml ray charum mano eu nem falei a porra do kit do boneco bora, beleza o status base dele é isso ai bora de habilidade s2 aumenta a barra dos aliados em 15% nossa 4 turnos de cooldown meu deus do céu precisava ser isso tudo podia ser 3 não ganha eficácia por 2 turnos e da pestilência para todos os aliados por 2 turnos pestilência depois de atacar no seu próprio turno inflinde venhanom por 2 turnos este efeito não pode ser esse efeito não é ativado por counter ataques dual ataque ou extra ataque pestilência não pode ser despelado provavelmente mano 5 turnos de cooldown e ele ganha focos então é um personagem que tem interação com focos e da 2 souls caralho mano 5 turnos tá tipo vira 4 turnos quando você molar é mesmo assim é solitário já dá uma pegada nele mas beleza ó aplicou venom venenoso mano mas aí a questão é o aliado vai precisar de eficácia para aplicar o venom então começa a ficar complicado né velho começa a ficar meio complicado né ele dá a buff de eficácia para o time é ele buffa eficácia para o time é mano mas não vai ser um buff de eficácia que vai te fazer acertar a venom numa destina né mas beleza bora vida que segue vida que segue vida que segue vida que segue s3 s3 é consome 5 focos e você ganha 3 souls é libera um miasma fatal de poison com 70 se você molar 100% de chance de colocar em todos os inimigos colocar todos os inimigos para dormir e 100% de chances de aplicar venom por 2 turnos dando dano adicional equivalente a 80% do injure aplicado nos personagens então o que tiver de injure aplicado ele vai pegar esse 80% desse injure e e aplicar em dano o alvo o o rei ganha ganha turno extra ao fazer isso hum tá bota todo mundo para dormir bota venom e dá dano em cima do injure aplicado 5 de focos então ele vai precisar dar a s2 a s2 dá 2 de focos a s2 dá 2 de focos a s2 dá 2 de focos era isso era isso 3 é então é 3 então ele vai dar s2 e 2 s1 pra depois voltar com ah porra porra deu um dano ali hein do injure ó mano mas que s3 bonito hein vai bonito bonito ó é os bonecos tava semi morto aqui pá o injure com meu bal ah ah s1 dá um focos e adquiri uma soul tem 75% de chance de botar o o alvo pra 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 dormir slip e e detona qualquer venon que estiver aplicado no alvo no final do seu no final do turno essa skill não proca do ataque soul burn o efeito vai pra 100% hum 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 ele tem mecânica de estourar venon o problema é que só tem ele e a charum que dá venon no game né não 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 é poisson é venon e ó e ó vendo é essa caveirinha aqui ó mano que s3 bonita mano olha essa s3 estilosa demais boneco bonito olha isso olha a máscara no braço véi o boneco é meio dependente de muita coisa pra rodar né mas pra arena dá uns ataques daora olha olha esse ataque de arena aí que daora o cara entrou pra atacar com o Memerick, DJ, Charum e... e Emily Ray tá ligando olha que ataque daora esse ataque tipo o boneco não... o boneco não tem dispel então ele não consegue lidar com imunidade primeiro problema hum ele aplica muito... ele aplica muito venon beleza só que s3 dele demora pra desgraça pra... pra você conseguir dar a s3 então até lá tipo assim né véi você não pode estar enfrentando um time com clince você não pode estar enfrentando um time com clince essa mecânica de venon é interessante fode a galera que drafita mais pra trás ahn... dá um dano considerável dá injure que é uma mecânica muito chata e ele conseguir estourar o Burn... o Burn não... ele conseguir estourar o Venom na S1 também... é algo interessante porque ele não depende tanto da skill estourar por si só só que pra ele estourar o Venom ele tem que... aplicar o Venom não é mesmo? então se ele não tiver com a Charum do lado ele só vai poder estourar o Venom quando ele desce 3 até lá ele é um controle de Slip Slip é efetivo até certo ponto mas... sei lá hein véi ah mano o boneco é da hora é uma play diferente aí saca? mas... vai ser complicado encaixar isso na RTA vai ser complicado pra caralho porque tipo ele é um Soul Weaver que não dá nada defensivo pro seu time ele é full ofensivo e pra ele aplicar a play ofensiva dele ele precisa de no mínimo 3 turnos pra ele ter S3 ah mas... dá pra build ele de counter e ele usar S1 e ganhar mais focos? dá mas se ele... se você build ele de counter ele vai ter menos speed e se o cara não bater nele? tá ligado? ele vai demorar mais ainda pra pegar S3 não sei não hein véi meio duvidoso o boneco diria tipo eu gostei véi tipo... tá... ele tem esse rolê que ele... ele buffa os aliados né? que ele buffa os aliados da Alistrix tamo junto carai como é que tá mano? valeu demais pelo sub véi quando ele dá S2 ele vai dar o Venom ele vai dar o... o... o buff que os aliados aplicam esse... esse Poisson só que aí vai depender da eficácia dos aliados né véi que aí vai depender né véi mano é interessante tipo... pensando na S2 e personagens que tenham eficácia pelo menos um cenzinho, cinquentinha ele junto de uma comp controle ele tem bastante potencial mas a gente tem bonecos claros aí que são muito usados tipo na RTA que... que counteram essa... essa gameplay né véi como tipo... Memerick de Libet é... Destina Momo os carai da vida aí véi é doido é isso véi tamo junto deixa... deixa aí nos comentários se você curtiu o boneco ou não eu acho que eu vou pegar só porque o boneco é bonito e é estiloso e é trevoso mas eu não sei se eu tenho grandes esperanças pro boneco não pra falar true véi não sei se eu tenho não dá ali o 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 Legenda Adriana Zanotto